E agora, nesse local aqui da Pedra da Incunção, vamos seguir para o lugar mais sagrado para os cristãos, que é a 14ª Estação, que é o lugar da sepultura e também da ressurreição de Jesus Cristo, que fica dentro dessa capela aqui, que fica sobre a caverna onde ficou sepultado Jesus. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.